Fala galera, Chique na Bota, espero que sim, a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Se a Senhora junto, vocês se caminham conosco. E clique no sininho também para receber notificações de novos vídeos aqui no Fabiano Cavalari no YouTube e você se informe na medida do possível. No canal do YouTube, Grupo da Informação, que aliás é muito bom por sinal, não tem esse comentário aqui na ficha, se não me engano, porque não vi direito de que a Rede Globo não deve transmitir o Campeonato Brasileiro de Futebol 2021. E eles perguntam em qual canal de TV aberta que deveria passar? Rede Cultura, SBT, Record TV, Band, Rede TV e tal. Então, se isso se concretizando, qual que é a sua opinião? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agora eu vou pegar uma extra, que não está nas fichas, Chique na Bota, uou!